Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio 5 de Print Coaster. Nesse episódio vamos construir uma nova montanha russa aqui no parque. Nós tivemos essa, mas eu irei fazer uma com meu seico, tá? Que irá ficar por aqui, tá? Que, aliás, vou fazer aqui atrás do hotel que eu coloquei no último vídeo também, tá? Irei porra aqui, tá? Nessa parte. Só primeiro eu vou secar aqui o nosso terreno, tá? Eu vou começar bem porque eu não vou querer funcionar o Steam 5 aqui, tá? Querer aqui só porque está aqui pausado para não perder o controle com o parque. Pô, aqui tem algumas montanhas russas, galera. Mas eu vou querer usar... E que, se eu vi aqui qual? Essa tá aqui, tá? Eu vou fazer meio que a entrada ser... Por aqui. Mas será o seguinte. Entrada por aqui e saída com o outro lado. Eu vou fazer meio que a subida ser... Aqui. Aqui. Porque aqui só vai ser o fim da linha com o parque. Pra cá. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos lá. 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 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Isso acaba porque a cara mais pegou esse card Aqui eu vou cá, posso aqui o teste Próximo A CIDADE NO BRASIL 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 O acesso está perfeito, vamos ver se as pessoas vão querer encar nela, como eu só penso que eu vou ficar com a montanha russa, será a montanha russa com a floresta? O tempo que eu vou tentar encetear, vou enriquecer no meio da floresta galera, como se fosse uma temática, mas esse é meio que um parque de diversões clássico, ai vou começar a pintar a montanha russa com a floresta, já vou pensar o brinquedo aqui perto, o preço será 4 reais. Estou até diferenciando um pouco essa floresta aqui no princípio. Estou até diferenciando um pouco essa floresta. Estou até diferenciando um pouco essa floresta. Estou até diferenciando um pouco essa floresta. Estou até diferenciando um pouco a floresta. Estou até diferenciando. O que é isso? É tudo mais rápido E aí E aí E aí Eu vou ficar dentro E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Se gostaram. Deixa seu like. Se não for inscrito. Se inscreva no canal. Falou. E se inscreva no meu canal de afiação também. Sai um vídeo de explayin em um selá, tá? Falou.